Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com a série do Valorant conhecendo os nossos agentes e hoje a gente que nós iremos conhecer vem direto lá da China, é a Sage, uma suporte aí, né? Uma agente que vai dar todo o suporte que você precisa, ela tem cura, ela pode reviver, ela coloca parede, ela dá lentidão, ela é uma agente muito divertida de jogar e muito forte. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, não se esquece de me acompanhar nas minhas lives lá na Twitch, twitch.tv barra tixinha2 e bora que bora conhecer a agente Sage. Vamos lá então galera, tô aqui com a Sage na tela, a Sage que é classificada como uma sentinela pelo jogo, né? A classe sentinela, ó meu irmão mandando mensagem, vai de gameplay já já, fifão. A classe sentinela, ela é experte na defesa, ela pode fechar áreas, né? Travar lugares pra você não entrar, ela pode acompanhar bem e cuidar bem dos flancos pra você não ser pego de surpresa, tanto no ataque quanto na defesa. Vamos às suas habilidades. Sua primeira habilidade é a Slow Orb. Como funciona a Slow Orb? Ela vai equipar na mão uma orb mesmo, né? De poder, magia, não sei direito o que ela usa aí. E você vai jogar como se fosse uma granada, pode rebater nas paredes e tudo mais. Quando ela cair, o chão vai ficar inteiro meio que petrificado por essa orb. Todo mundo que estiver em cima toma uma lentidão absurda. É uma lentidão que praticamente não dá pra você andar direito, né? Então é muito forte pra dominar áreas. Se alguém tá invadindo o seu bomba e você joga, o cara não consegue mais correr ali em cima. Então é muito complicado, é uma habilidade bem forte. O E dela é a Healing Orb. É mais uma orb que ela pega na mão e ela pode curar tanto o adversário quanto ela mesmo. O importante e o interessante dessa habilidade é que assim, tá com ela na mão. Então, não tem muito range. Se você tá vendo o adversário na sua tela, o adversário não, o amigo na sua tela, mesmo que ele estiver um pouco mais longe de você, de um lado do mapa e você do outro, mas se você tá vendo ele, consegue ver o personagem, você clica que ela vai curar. Se você clicar com o botão direito, ela vai se curar. E a cura não é, ah, 50, não. Ela cura tudo. Se o seu amigo tá com 10 de vida, você cura e vai pra 100 de vida. Então ela enche toda a vida, mas tem um tempo de recarga bem alto. É uma habilidade que não dá pra você comprar, mas tem um tempo de recarga bem alto. Então dá pra usar assim uma ou duas vezes no máximo aí no round. A terceira habilidade dela é a barreira, a orb da barreira. Ela consegue colocar uma barreira no mapa e você pode controlar o lado que você quer, muito parecido com a barreira da Mei do Overwatch. Quem já jogou o Overwatch vai se ligar aí nessa barreira. E você pode controlar como você quer que essa barreira saia. De lado, de frente, de cima. E o bacana dessa barreira é que ela tem um delayzinho pra subir. Então você pode subir em cima, aí você levanta e fica em cima da barreira. Dá pra criar várias jogadas com essa barreira. E é uma barreira muito tanque, é uma barreira muito difícil de ser destruída. Por isso é boa pra fechar a área dos mapas. E o ult dela é o Resurrection. Resurrection, ressurreição, reviver, como você quiser chamar. É bem simples. Você aperta o Ultimate, tem que estar muito próximo do corpo do seu amigo morto. Você clica e ela vai ressuscitar o seu amigo morto. É simples, é isso. Vamos lá então, galera. Estou no jogo pra mostrar as habilidades da Sage. Primeira habilidade dela é a sua parede aqui, né? Como eu falei. Primeiro que ela tem uma distância. Então, esse aqui é o máximo da distância que você pode chegar a jogar, né? Com o mouse pra frente e pra trás. Você vem curto ou não a distância. Se você apertar o botão da habilidade novamente, ela vira assim, né? Então acaba, se você quiser horizontal, vertical, ela vira direto. E se você segurar o botão direito do mouse e girar o mouse, você consegue mexer o ângulo dela. É bem forte fazer isso aqui, caso você queira travar uma entrada do mapa de lado, né? De um ângulo que você não consiga colocar nem assim ou assim, né? Que seria o mais padrão. Assim é o modo mais rápido, né? Tá assim, quer fechar aqui, clicou, colocou. Né? Mas se você quiser, ah, quero mudar pra ficar assim, pra fechar a parede, sei lá, assim, diagonal. Aí ela pode funcionar também. E como é que é essa parede? Você coloca, ela vai encher. É uma paredona, ela trava o lugar pra passar. Ou você tem que esperar um tempo pra ela acabar, ou você pode destruir. Tanto na facada, né? Ela acaba se destruindo. Tá aí. Quanto no tiro, na bala. Tá aí. Dos dois jeitos, ela pode ser destruída pra você passar. Ou esperar o tempo acabar. Só que ela demora, acho que uns 20 segundinhos aí. Não tem o tempo exato, mas demora bastante pra assumir. É uma habilidade bem forte, caso você queira controlar lados. E outra coisa que ela faz, que eu acabei de fazer com o Fifa, é isso aqui, ó. Você pode colocar no seu pé, ó. E subir pra ganhar pixels, pra ganhar lugares novos que você precise. Então, sei lá, tô precisando, quero picar ali. Eu posso colocar ela, ganhar o espaço, né? Ganhar a visão por cima. Ou, por exemplo, aqui nesse lado do bombe, ó. Vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui, né? A gente vai pra esse lado do bombe aqui, ó. A entrada, né, dos atacantes é ali. Eu tô de seite pra defender. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Pronto. Primeiro que eu ganhei espaço aqui, ó. Vai ser difícil de me acharem. E outra, eu posso subir nessa caixa. Coisa que eu não conseguiria subir sozinho, sem a parede dela. Além de ganhar muito tempo usando essa parede aqui. Outra habilidade dela é a Slow Orb, né? Como eu tinha falado. E essa é bem simples. É uma orb que se você joga no chão, ela pega. E tudo isso aqui, ó, dá lentidão, ó. Eu não consigo andar, tá vendo? Além de fazer muito barulho, eu tô Slowed. Eu tô lento. Faz muito barulho e não dá pra andar. Outra coisa ruim dessa orb. A gente joga no chão, ó. Pular é muito complicado, porque você parece ficar travado no chão. Você não consegue pular, né? O bunar é quase impossível. Dá pra bunar, mas assim, também é bem lento pra você bunar. Grande ponto é que se você for no walk, você toma lentidão, mas você não faz barulho. Então dá pra você andar no walk, andar no shield, né? Segurando o shift, que você não faz barulho. Mas também é uma habilidade muito boa. Eles tão rushando ali, pronto. Joga. E eles não vão mais conseguir sair correndo, né? Se eles quiserem tentar pular, ó. Eles vão travar e não vai dar. Eles vão tomar lentidão. Isso ganha muito tempo e trava bastante, tanto do ataque quanto na defesa. A terceira habilidade dela é o seu E, é sua cura. Tá vendo que o meu irmão tá ali, ó. O Fifo. Então, não importa a distância, você consegue ver a vida dos adversários. Dos adversários, não. Dos seus amigos, quando você tá jogando de Sage. Então, se ele tiver ou perto de mim, ou aqui longe mesmo. É só você mirar com o E nele e apertar o botão mouse esquerdo. Que seria o botão de atirar. Que ela vai pegar e vai curar. E aí vai encher toda a vida ali do meu irmão. Se eu jogar com o botão direito, ela vai me curar. Tá vendo que eu tenho 17 de vida? Qualquer lugar, ó. Botão direito. Opa. Ela pega e se cura. Ele tá tomando bastante dano ali, ó. Vai se matar pra mostrar a ultimate de vocês. Então, a habilidade de curar dela é bem simples. Ou cura um amigo, ou se cura. Independente da distância que você tá. Se você tiver visão daquele alvo, você pode curar. E a ultimate dela é isso, ó. Tá vendo que tá longe? Eu não consigo. Ela revive. Eu não consigo porque tá muito distante. Eu preciso chegar perto. Aí, ó. Saiu esse negócio. Aí, essa animação. Quer dizer que eu posso ressuscitar ele. Eu clico. Ele volta à vida. Tem uma animaçãozinha. Volta à vida com a vida cheia. E tá pro jogo. Vamos continuar o round. Tá uma habilidade muito forte. Caso você esteja, sei lá, no 1x2. Achou um companheiro morto? Ressuscita, vira 2x2. Então, é muito forte pra usar no meio dos rounds essa habilidade. Bom, e o gameplay dela, né? Como jogar com a Sage? Primeiro que ela é uma agente que não é legal você ficar sozinho. Então, ah, eu defendo o B sozinho com ela. Tudo bem, ela é forte. Mas, assim, a cura e o ressuscitar dela vão ser inúteis. Tudo bem, a cura é pra você. Aí, o ressuscitar não dá pra você se ressuscitar. Tem que ressuscitar outras pessoas. Então, geralmente, fica, sei lá, 2A. Então, um deles fica a Sage. 2,5. Um deles fica a Sage. Porque ela é muito boa pra curar os parceiros que tomam dano. Ela é muito boa pra se curar também. E, principalmente, pra, sei lá, defender espaços do mapa. É aquilo que eu falei pra vocês. Ah, tão entrando B. Eu tô, sei lá, eu tô aqui e tem um parceiro meu no céu ali. Tão entrando Céu. Sei lá, você pode vir aqui, né, mirar e, opa, travem a entrada deles. Não passam mais ali. Eles só vão passar se eles destruírem essa parede. Ou então, tão entrando B. Beleza. Coloco minha parede aqui. E até eles passarem aqui, eles vão ter dificuldade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Vou até destruir aqui pra vocês verem. Por exemplo. Criar pixels com essa parede. Por exemplo. Ali é o respaldo do atacante. E aqui é o respaldo da defesa. Então, quando você dá a cara aqui. Quando você dá a cara aqui, é muito rápido. É assim que o round começa. Uma coisa muito legal de fazer é isso aqui, ó. Sobe. Pá. Você ganha o pixel. O cara não vai estar muito esperando. É claro, essas jogadas vão ficar manjadas com o tempo. Mas ele não vai estar esperando. E você ganha visão pra atirar e matar ele por cima da parede. Então, é muito forte também esse tipo de jogada. Essa parede, ela é bem importante. Então, você pode criar. Tanto travar espaços do mapa. Tanto no ataque quanto na defesa. Quanto criar pixels. 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 Novos aí pra você jogar. Lentidão é a mesma coisa, né? Tanto pra rushar quanto pra parar o rush. Por exemplo. Você viu. Você tá atacando. Vamos supor que você tá aqui atacando. Você sabe que tem um cara ali atrás. Beleza. Você joga o negócio. Ele rebate. Ele vai dar lentidão. O cara não vai ter como fugir muito daqui. Porque ele vai estar cheio da lentidão. Então, você sabe que ele vai estar em algum lugar aqui. E aí, você vai pegar. E você vai matar. Então, ah. Tá dentro do bombe. Beleza. Joga a orbe lá de lentidão. Ela vai tabelar. Beleza. Pegou no bombe. Pegou na caixa. Ele não tem muito como escapar desse lugar. Então, eu gosto muito dessa orbe pra invasão, principalmente. Pra defesa, ela é boa pra parar a rush. Mas pra invasão, eu acho muito boa. Pra travar o personagem que você quer em algum lugar. A cura dela. Você cura quem tá com pouca vida. Ou você mesmo, no meio de uma troca. Matei um cara, matei com 20 de vida. Já volta, se cura e continua. Troca posição, né? E continua na play. Continua no round. E o ult dela, sem segredos. Você tem que escolher o melhor momento pra ultar. Às vezes, num round E, quando tá todo mundo de pistola, não vale a pena. Mas num round todo armado, o seu AWP vai tentar pescar. Vamos supor. Ah, o cara veio aqui. Vamos supor que você tá lá em cima. No céu. Aí, seu parceiro vem aqui de AWP. Pum. Morreu. Ele fica aqui morto. Aí, você pega aqui e faz assim. Opa. Beleza. Né? Põe na parede. Pego. Ressucito. Ele volta. Ninguém passa. Protegeu. Pronto. Voltou no round. Tem um 5 contra 5. E seu parceiro ainda tem a sua AWP. Tem vida com a vida cheia, etc. Então, a ultimate dela é muito forte. Resumidamente é isso, pessoal. A Sage é uma suporte aí, né? Muito forte dentro do Valor. É uma das agentes também muito divertidas de utilizar. Ela ganha muito tempo de jogo pela cura, pelo seu ultimate, pelas barreiras e tudo mais. Lembrando, ela é uma agente aí que representa a China e é uma agente que já vem liberada para você utilizar nos primeiros agentes aí do jogo. Vocês curtiram ela? Se tem mais alguma dúvida sobre a Sage, deixa aí nos comentários desse vídeo que eu vou responder. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um like e de me acompanhar lá na Twitch. Twitch.tv. BarraTixinha2 para ver esse gameplay de alto nível que eu vou fazer, não só de Loozinho, mas de Valor também. Muito obrigado e a gente se vê no próximo, galera. Ui!